Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, como o prometido, eu falei, se a moto, o vídeo da moto, a definição da moto, batesse 10 mil likes, eu ia trazer ela no dinamômetro, ver quantos cavalos tem essa S1000R, lembrando que ela é toda original, meu rapaziada, não tem nada, tudo original, secamento, filtro, é tudo original. Será que ela chega aí nos 150 cavalos de roda? Vamos ver, né? Eu puxei na ficha técnica, ela tem 160 cavalos de virabrequim, então a gente sabe, para quem tem dinamômetro, sabe que a cavalaria de roda dá uma perda mais ou menos de 10 a 15% do virabrequim, então eu creio que ela vai dar em torno de uns 150, 150 e poucos cavalos, né rapaziada? Então, mais uma vez aí, estou cumprindo a minha promessa, como eu gravei o vídeo ontem e pedi 10 mil likes, se chegasse a 10 mil likes, eu ia trazer a moto na mão, que chegou, então estamos aqui com ela. Está aqui a S1000, no Dina, estamos ligando aqui, o Dina, rapaziada, chegou a isolamento acústico, então eu creio que mais um... semana que vem está pronta a sala, né, Cauê? Está tudo pronto. Depois, a última coisa que a gente vai fazer é fechar os patrocinadores aqui, fechar os adesivos certinho, então por último a gente vai colar os patrocinadores, a gente vai entrar em contato com cada um e vai estar fazendo aí a parte aqui da divulgação dos patrocinadores. E a gente vai colar esse tapete aqui, rapaziada, pode ver que está sujo de pé aqui, porque esse aqui é um testes ainda, ó, coloquei esse tapete aqui, olha que da hora, mano, vai até lá, ó, fez uma passarela aqui para as motos passarem de lá para cá, não ficar sujando, porque fica uma marca de roda ali, tá ligado? Olha aquele tapetinho vermelho que eu comprei, mano, eu comprei um tapete vermelho e outro lá na fã, tá vendo a fã lá? Está fechada a porta aqui, ó, mas ficou muito massa, mano, olha aí que top. Coisão ligou aqui, ó, o coisa, agora eu vou dar uma ligada aqui na moto, ó, nossa, não tem nenhum vídeo meu passando moto aqui a gente, sabia? Vai ter hoje, então. Vai ser o primeiro hoje. Hoje eu ou vou ser o câmera? Você vai ser o câmera, então? Eu vou ser o câmera. O câmera meio? O câmera gay. O câmera meio é o quê? O homem câmera? Se fosse por ar, seria o câmera guio? Câmera gear. Vamos dar uma esquentadinha aqui, então, fazer, lembrando que a moto está pedindo aqui, ó, está pedindo o service. Pediu para fazer revisão. Está pedindo para fazer revisão. Então, não está mostrando a temperatura aqui, então nós vamos passar sem saber quantos graus está o trem. Então, você não quer nem saber. Não quer nem saber quantos graus, não esqueça de quebrar tudo. Vamos dar uma partidinha aqui, ó. Vamos dar uma partidinha aqui, ó. Vamos dar uma partidinha aqui. 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 Quanto você acha que eu tenho de cavalo aqui? 143 Eu chuto 153 Eu estou positivo 153 153 143 150 152 152 E você era cago? 153 E o último porquê? 153 Você quer fazer uma média, né? Cagão me tinha ligeiro, mano 154 Porque qualquer oposição do seu é cargante Vamos ver quem ganhou Rapaziada, olha aqui Lembrando a primeira oposição Se eu falo 170 Se o valor fica entre o meio Se eu falo 250 Qualquer oposição do seu Eu aposto bem mais, entendeu? Meteu o louco esse japonês, né? Meteu o louco Os japonês vem de louco Só faz os cálculos para ver aí Isso é melhor que precisa, né? Vai, faz cálculos Só meteu louco, hein? Vamos ver, rapaziada Se essa boa tem um centímetro Tem que ter gravado aí Esse diremão tem que fazer os cálculos aqui, tá? Tem que calcular Vai, vamos lá Vai gravar o teste Isso aqui é tudo leitura que o Rollo fez, mano Onde é subir roda? Tem que selecionar ele lá Tem que selecionar ele na roda isso aqui rapaziada, é porque tripidou mano, mas a cavalaria vem mais ou menos aqui ó 151.9 mano Quem ganhou? 152 152 Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei mano A próxima passada vai vir mais Vai vir mais A próxima passada vem 154 Você me ganhou uma foto aqui hoje Você me ganhou uma foto A próxima passada vai vir 154 154? É Então 4 por 135 153 A hora já foi 153 O que você acha? 155 155 155 155 155 Vai Vamos montar para arrombar de novo 151 186 1812 157 169 179 159 169 159 Vai, 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 vai! Sobe! 153, 154! 154? Vai! Que eu ganhei outra coca! Mas é impossível! Eu tô achando que você me lançou a bota de fonte de mim e passou a dizer a mão! Olha só! Rapaz do céu! Olha o japonês! E seus cálculos não funcionaram agora, hein? Se passar outro, vai dar mais pra lá! Mas, rapaziada, é isso? Então, vocês estão vendo que a moto é original, ela tem 154 cavalos! Aí braço, eu tenho que fazer minha fonte da cima! Tem que fazer a fonte do bolo do cara aqui e ela tá melhor! Só rendendo, rendendo! Só jorrar do penhado! É o contrário, descendo, descendo! Descendo, descendo, descendo! Nós estamos arrumando o site lá pra fazer uma nova Black! O pessoal tá perguntando, cadê os anúncios que não estão funcionando? Porque acabou! Vai chegar agora um lote novo, eu vou separar aí umas unidades cada aí pra fazer uma promoção boa! É isso aí, rapaziada! Então, Black vai em dezembro? Vai ser pra dezembro? Pra novembro? Pra novembro e dezembro ou só pra novembro? Pra novembro e dezembro! Pessoal guardar o décimo terceiro, hein rapaziada! Guarda o décimo terceiro, hein! Igual aconteceu do outro lado! Eu separei tantas unidades desse! Acabou as unidades, a gente corta o anúncio! Igual aconteceu do outro lado, entendeu? Então eu vou separar uma quantidade pra novembro e uma quantidade pra dezembro! Fechou! Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje! Ó! O Dani colocou a mão lá nesse cabelo pra ver se tava quente! Tá quente? Foi pra acabar mesmo! É... Marquei já pro Paulinho pra fazer o remato! Ó! Então, rapaziada! O Paulinho vai fazer o remato dessa moto! Vai mexer um pouco nela aí também! Trazer mais cavalaria! E eu tô falando que nós também com... Com o Marão da Rescape, rapaziada! Tô falando com ele aí! E ele tá vendo que faz um negócio bom, rapaziada! Então, vai lá no Instagram do Marão da Rescape! Vou tá deixando aqui o Instagram do Marão da Rescape aqui, ó! Instagram do Marão! Vai lá, rapaziada! E pede um escapamento pra gente pôr na S1000! Vai lá no Instagram e pede um escapamento de escape pra gente colocar na S1000! Pra ela ficar brava! Pra ela ficar bruta, rapaziada! Então... É... Vou tá deixando também aqui, ó! O... O Instagram do Paulinho Superbike! Agradece, rapaziada! Ele... Porque ele tá junto a nós aí! Ele fez o remap da Bill! Fez o remap da moto japonês! E ele vai fazer o remap da S1000R agora! Então, se você gostou do vídeo, deixa o like! Cumprir a minha promessa! Que era trazer a moto após os 10 likes no Dinamonto, né? Então, tá aí! Cavalaria aí! 154 cavalos! Na base aí, 155! Se der outra passada, ele vai dar 125! A roda tá boa, rapaziada! É um motinho original! Filé do boi! Mas ainda vai trazer muito mais potência! É, nós estamos... Partiu tomar coca agora, hein? Partiu tomar coca! Vai! Vai nós! Galera! Pyrooras 66 You can knock me down but I'll find a way! Se said you don't know... Eyes wide, tongue tight, midnight, you can say all that you want... Legenda por Sônia Ruberti